Meus putos, antes de começar a ver a zoeira, desativem o adblock, pra não foder o esquema, e mete aquela dedada no like. Porque se tiver alguém fazendo coisa errada, a gente come já. Do Mar Entre Neves, da Débora Souza, que você tava sumida, a criando a filha da puta. Manda o pó no Google, do Rafael 160 e do M. Pedro, do Suicido e Potencial, do Gustavo Silva, do Matheus X-Men, do Sad Statue, do Thiago Shanks, do Magno BR, do J.D. Cabral, do Han Gun, do Ketsuflo, do Lucatiel, do Arquivo Executável, do Luan Mark, do Nameless King, do André Napolão, do Nandork, do Ospvr, do Leão. Pó no Google, essa galera dura com força. Tá preparado, meu caro índio? Bora? Bora? Tá foda que eu não levo os comandos mais, não. Esqueci. Deu outro pra hoje. Bora? Ei! 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 Que desgraça foi essa, que desgraça foi essa, mano? Ih, eu sei! Você passou vadio aí vazado? Tá lagado, só a peste, mano. Aí é com você e o carro do pão, amigo, não é comigo mais não. Eita, porra, perdi a... Porra, ele não pula, viado. Sem as pernas ele não pula, não. Vai tomar no cu. Melhorou aí? Tá dando não, viu, Vitor? Pra jogar, tá dando não. Criou outra sala aí. Mas como é que não tá dando, velho? Que fofa é treta. Tá dando lag demais, mano. Vamo lá, vamo lá. Criou aí. Vamo, 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 vamo. Voltei pro lobby. Vamo tentar aí de novo. Tá conseguindo aí? Agora tá normal. Tá não, tá do mesmo jeito. É, você tá vendo você meio... Meio poliglota aí, velho. Tá ruim, velho? Tá horrível, mano. Porra, vai tomar no cu, meu irmão. Filha de uma puta, safada, cachorra de cabaré. O jogo fechar e vou criar um novo. Não, é o jogo mesmo. Porque aqui a internet tá normal. Calma, relaxa aí. O mundo é 123, a senha é 23. 2, 2, 2, 3. Não. É, 1, 2, 3, a senha é 2, 2, 3, viu? Pera, a senha é o game, mano? 2, 2, 3. Achou? E aí, a gente. Bora jogar? Vai. Porra, foda, né? Vi aí. Agora tá normal. Maravilha de viver. Olha com o peito. Tá perdi o braço. Mas tá travando você aqui, hein? Tem que pedir a canela. Ei! Tá travando você, não? Ah, não. Ei! Como é que tá passando? Caralho, é mesmo? Vou fazer um bagulho muito doido aqui, véi. Porra, mano. Rapaz, essa pata aqui é cabulosa, não, viado? Caralho, não acredito. Vai tomar no cu, véi. Olha isso, mano. Caralho. Bora? Só vamos? Filha da puta, viado. Caralho, nem sabe o que bosta. Eita! Ei, caí. Eu sabia que você ia cair, véi. É muito retardado, véi. Vai cair de novo, mano. De novo, caí. De novo, caí. Porra, véi. O jogo parou. Caralho! O jogo o quê? O jogo acabou pra mim aqui, que eu não passo nessa parte. Pula, filha da puta. Caralho, véi. Como é que eu vou chegar ali, meu irmão? Vai tomar no cu, véi. Opa! Tem algo de bom e... Something good is happening here, amigo. Puxa, eu tô tranquilo aqui, amigo. Deficiente. Like a deficiente, amigo. Amigo cotista. Só ele só não quis pular. Ele ficou com... Faltou força nos braços. Tá valendo. Cadê? Caralho, né, punera? Na maior ganhei, viu? Você vai agora assistir. Você é meio burro mesmo, né, véi? Perdeu o pé ainda. Vai. Será que contou que você encontra no neném, rapaz? Deve ter, véi. Rapaz, mano. Pô, obrigado pela mensagem, Uriel. Obrigado mesmo, véi. Fala boca, deixa eu me concentrar. Mas concentra aí, porra. É só você aí, véi. Rapaz, como é que o cara faz isso? Cara burro do caralho. Ah, meu Deus. Caralho. Era massa antes quando você moria. Você perdia logo e... E... Foda-se, véi. Tá com conta essa vida aí, Calil. Bora, eu confio em você. Isso, amigo. Pô, agora não tem mistério mais não, porra. Tá tudo aberto aí? Suas portas estão abertas. Não, amigo. Boa. Finalmente, né, véi? Tu deu bando semente de bucha não, amigo. Dei bando ele não, jamais. Ele tá banido aqui no chat? Que porra é essa? Se você tá banido, tira o bando dele aí, ô, Sif. Eu não bando ele, não. Ele tava até sumindo do bagulho, véi. 6x4 pra mim. Obrigado aí, ô... Ô, Riliac. 6x4? Riliamo, né? 6x4. 6x4. 6x4 tava... Tava empatado como é que é 6x4? Ah, foi. Tava 5x5, não foi? Na passada? Tá mesmo. 6x5 pra mim. 6x5 pra mim. Tá mesmo, tá mesmo. Volta pro lobby. Volta pro lobby. Volta pro lobby. O último até me não é empatado, véi. Eu não bando ele não, viado. Essa aqui, Calil. Meu Deus. De novo, viu? Eu já fiquei triste só de ver aquele sinal. Então, tira o ban, pô. Bota... É... Barra. Unban. E o nome dele, véi. Eu dou o nome do usuário dele, ô Sif. Por favor. Caraca. É, fodeu. Eita, lasco. O que é que vai dominar aí a bola? Você, né? Pô, eu vou dizer as coisas e você vai fazer. Eu já caí, eu já caí. Porra, aí é foda, negão. Bora? Tem hoje não, pica seca. Pera. Deixa eu achar o canto aqui primeiro. Falei, Senarão, amigo. Achei o canto, achei o canto. Vai, vermelho. Vermelho? É. Ah, foi. Não, bota vermelho, filha da puta. Não, não, tô apertando o vermelho. Isso. Agora aperta o amarelo. 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 Amarelo, pô. É da direita. Isso. Agora vermelho de novo. Vai, vai. Vai. Fala, Laconis. Bora, filho, bora, filho. Não tá indo mais não. Vermelho, porra. Tô apertando o vermelho. Então aperta no verde, aperta no verde. Isso. Agora vermelho. Vai também não. Caralho. Isso, amigo. Agora vai amarelo. Amarelo? É. Cadê o amarelo? Eu sei, tu que tá aí. Não sabe, imagina eu que tô aqui de longe. Tô apertando o amarelo. Você tá apertando o amarelo. Você tá apertando o azul, viado. Vai. Frente, frente, frente. Vai vermelho, vermelho, porra. Vermelho. Pula no vermelho. Tô, vou levar aqui, ó. Amarelo, amarelo. Amarelo. Calil, calil, amarelo, calil. Tô apertando o amarelo. Ah, não. Era o verde. Era o verde, era o verde. Não, calil, calil. Amarelo, isso. Amarelo, filha da puta. Ei. Apertei o amarelo. Vai, vai pra lá, vai pra lá. Vai, tu já tá me irritando. Não, 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 não. Vai pra lá. Vai pra lá, vai pra lá. Segura aí, porra. Tem um bagulho aqui, ó. Não, vai, vai logo, vai logo, vai logo. Parece que já chegou no ponto. É aqui, ó. Chegou não. Calma, eu tô no lugar aqui. Agora aperta o verde. Verde. Verde! Eu tô apertando. Verde, porra! Caralho, é o verde, calil. O calil é o verde, velho. Puta que pariu, velho. Mas eu tô apertando. Olha aqui onde é que eu tô ouvindo. Eu tô apertando o verde, mano. Não, você vai pra lá. Sai daí. Pera aí, viado. Pera lá. É isso aí. Sai daí. Fica aí, fica aí. Deixa eu apontar o bagulho aqui. Calma, calma, calma. Calma, viado. Vixe, quer escolher mais meu jogo, né, velho? Pera aí, pô. Bora, mano. Tem que se ajudar, caralho. Ei, viado. Ei, filha da puta. Olha o negócio pra cá. Vai, traz ele pra cá. Eu tô trazendo. Isso, pronto. Agora vai. Esquerda. Pera, a minha ou a tua? Cai, caí, caí, caí. Você tá olhando pra onde, velho? Pera que eu caí, foi mal. Calma, burro do caralho, velho. Perdei, eu perdei, ó. Perdei pra frente. Esquerda. Verde, verde. Verde, desgraça. Tá no verde. Frente, frente, frente. Vermelho, vermelho. 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 Passou? Passei. Abre a tua porta pra mim aí. Não, brincadeira. Abriu uma porta lá. Vê aí. Pra ele cair. Burro, velho. Caralho, velho. Tem um doideiro aqui, velho. Eu vou ter que te controlar de lá pra cá. Vai tomar no cu. Bora, Calil. Bora, Calil. Eu caí. Agora é eu não, mano. Vai. Vermelho. 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 Amarelo. Amarelo, salzinho. Vermelho de novo. Vai, mano. Aperta o vermelho. Vermelho. Aperta o vermelho. Sem querer, porra. Paguei no fogo, mano. Sem querer. Traga o bagulho de novo. É, pô. O bagulho trava ali. Agora falta um minuto. Calma, porra, né? Eu peguei a mãe de controlar esse negócio aqui. Vai. Vermelho. Pega o vermelho. Amarelo. Vermelho de novo. Vermelho. 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 É. Isso. Verdinho, verdinho. Verdinho. Verdinho não. Foi mal. Eu vi. Eu vi. Porra, viado. Se decide aí. Eita. É burro. Joga a cabeça no negócio. Joga a cabeça no negócio. Amarelo. Amarelo. Joga a cabeça no negócio. Caralho, velho. A gente vai perder isso aqui. Traga o carrinho de novo. Caralho, esse bagulho é escuta pra caralho, velho. Você é burro demais, velho. Porra, é burro é você que não começa a aprender nem a controlar essa merda. Bora, bora de novo aqui, hein. Tem que passar essa merda aqui. Se eu controlar, a gente ganha. É, eu tô vendo. Bora, vermelho. Você pula de uma plataforma pra outra. Você não fica andando, não. Se você andar, fodeu. Vamo lá, vamo lá. Bora, bora, bora. Caralho. Espera que eu caí. Como é que o cara conseguiu cair sozinho, velho? Tá lagando. Fala as cores aí, fala as cores. Vermelho. Vermelho, porra. Vermelho. Amarelo. É pra pular de um pra outro, viado. Vermelho. Amarelo. Vermelho. Vermelho, velho. Vermelho. Amarelo, amarelo, amarelo. Caralho, amarelo. Porra. Espera aí, velho. Porra, vai tomar no cu, meu irmão. Fica aí, deixa ela aí, deixa ela aí, deixa ela aí. Deixa ela aí, isso. Deixa ela aí, deixa ela aí. Ah, bateu amarelo, mano. Deixa essa merda aí. Pronto, agora... Direita. Vermelho, 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 vermelho. Caralho também. Vai, vermelho. Aperta no vermelho, vai. Tô... Quanta vez? Então aperta e... Pura em um ano verde e pura no vermelho. Vermelho. Isso. Deixa acontecer. Eu vou me matar pra... Pra poder ir logo pro outro lado, que fica mais fácil. Agora vai pra direita, é isso. Me espera ali na direita, é isso, amigo. Mais na frente, mais na frente. Isso, amigo. Enviado. Vai, vai, isso, isso. Vai, verde, verde. Verde. Não, não, é... Por que eu mandou em boa azul, velho? Verde. Pula no vermelho, pula no vermelho, pula no vermelho. Caralho, pula no vermelho. Deixa eu ver, deixa... Deixa aí, pô. No vermelho, no vermelho, pô. No vermelho, pula no vermelho. Calma. Poxa, vai tomar no cu. Vambora, passa. Abriu as portas aí. E agora eu. Ah, meu Deus do céu. Vitor, vitor, amarelo. Amarelo, amarelo. Amarelo, amarelo. Amarelo. Vermelho. Vermelho, vermelho. Calma. Amarelo, 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 amarelo. Chegou. Puta. E aí, morri. Rapaz, eu não ac... Ah, pelo menos você... Eita, porra. Morri de novo. Peraí, 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 tô vivo. Bora, 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 bora. Eu liberei uma porta aqui pra você. Vai, abre a porta aí. Não, porra. Eu não abro a porta, não. E que desgraça que eu tô fazendo aqui? Aí eu também morri. Porra, vai tomar no cu, velho. Chega aí. Tô tentando. Deixa ele ver, deixa ele ver, deixa ele ver. Deixa ele ver. Deixa roxo. Vai. Isso, amigo. Fudeu. Vai mal um caralho. Tá achando que é assim, é? Bora, bora. Peraí, rapaz. O negócio aqui tá difícil. Tem uma faca ali me pegando, porra. Vai, bora, bora. É muito burro, velho. Calma, calma, calma. Tô vivo, viado. Não consigo, ó. Morri. Peraí, pô. O negócio aqui é difícil. Tem uma faca chegando ali. Tem um dedo que querendo mandar eu me fuder. Caralho, tá foda, velho. É bala ou crânio, velho. Os caras lembrando lá. Meu Deus, é um código. Caralho. Meu Deus, é um código. É foda. Caralho, por que é que eu me encargo de banda, velho? Bora, viado. Calma, viado. Foda-se. Vou só a cabeça mesmo e vai se fuder. Bora o crânio aí. Não consigo chegar ali, não, velho. Calma, meu irmão. Pega de graça desse crânio e joga pro outro lado. Como é que eu vou jogar pro outro lado desse filho de uma puta e se quebra sozinho? Essa pata aqui é difícil, viado. Meu Deus. Calma. Tá aqui. Ai, meu Deus do céu. Essa é difícil, velho. Ele só tem 100 minutos pra fazer o negócio, porra. Você é burro. Você quer iniciar, não? Você quer ir lá pra aquele canto? Vamos inverter os lugares, bora. Vai. Oi, eu tô na plataforma. Tenha calma. Parece que você vai ver o outro. Vermelho. Vermelho, vermelho. Vermelho. Amarelo. Vermelho. Amarelo. Amarelo. Você é um verde, viado. Amarelo. Amarelo. Você é um verde, viado. Você é um verde, viado. Não, calma. Eu vou lhe ajudar, porra. Fica ali, ó. Suba aqui onde eu tô. Suba aqui onde eu tô. Você vai cair dali, viado. Que é mais fácil. Você não consegue. Aí, cheguei. Verde, verde. Verde, verde. Bota verde. Verde, verde. Calma. Verde. Verde, verde, verde. Verde, verde. Verde, verde. Verde, verde. Amarelo. Amarelo. Verde, verde, verde. Eita, um pouquinho no verde. Vai pro vermelho. Bora, vi. Pera aí, porra. Muito burro, velho. Você é muito burro. Vai te fuder, porra. Conseguiu aí? Aham. Aba esse cu aí. Vai se fuder. Bora, joga aí. Vermelho. Agora você vai ser o mestre, o mestre. Vermelho, porra. Amarelo. Amarelo. Vermelho. Eita, amarelo, amarelo. Vermelho, vermelho, vermelho. Isso. Vermelho, vermelho. Amarelo. Amarelo. Amarelo, vermelho. Amarelo. Amarelo, desgraça. Vermelho. Vai tomar no cu. Dependei de você aqui. Eu tô fudido. Caralho, morreu aí. Vai, levanta aí o bagulho. Vai, viado. Calma. Faca usada. Vai, viado. Aqui, viado. Aqui é o mestre. Há dificuldade. Há dificuldade mesmo aqui, velho. Ah, vai tomar no cu. Tem que tá o corpo aqui, velho. Tem que tá o corpo ali, viado. Por que tu não me diz que tem que tá o corpo ali, velho? Cego não, porra. Não cheguei ali nem o avenhão. Vai, desce o negócio aí. Morri. Desce o negócio, velho. Vai tomar no cu. Eu morri, não. Bora, bora. Cara, eu morri de novo. Como é que tu morreu sozinho, velho? Morri de novo. Bora, porra. É que eu tô perdendo. Isso. Valeu. Vai, sobe aí. E agora eu aqui? Eu me lasso, né? Calma, filho da puta. Ai. Bora, porra. Me libera aí. Morri de novo. Eu vi você morrendo aqui. Você tem que subir na esquerda. Tem um bagulho também. Você tá ligado, né? Vai. Foi. Foi. Tá porra mesmo, velho. Aqui o bagulho tá doido, velho. Porra, agora fudeu. Agora fudeu. Era por ter jogado a merda da cabeça, velho. Você é burro. Sou tudo que não pede, galera. Eu sou seu pai também. Olha pra isso, velho. Que retardado do caralho. Passei. What? Porra, é difícil passar aqui, velho. Bora, 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 Calil, bora, Calil, bora, Calil. Eu caí. Calil, calil. Eu caí. Agora, eu cheguei, cheguei. Só, só falta você aqui. Porra, não acertou. Cai de novo. Cheguei. Fala, Helgo, Caldino. Esse empurrado não feche. Bora, bora, índio, bora, índio. 15 segundos. 15 segundos, velho. Bora, 5, 4, 3, 2. Porra, calil, vai tomar no cú por causa de tu, velho. Mas eu tentei. Então, meus queridos, o vídeo vai ficando por aqui. Que ele valeu, que ele valeu o braço. Os aviso com potência. Se despeça aí, de fiquenga. Falou. Porra, o imbecil tentando atrapalhar a ajuda do outro. Que desgraça. Se gostou, dá aquele like e se inscreva na zoeira. Se não gostou, pau no seu cú. Baixem a nossa extensão do Chrome. Assim você fica notificado na moral. Curtam as páginas e entrem nos grupos. Deixem de viadagem. Esse jogo realmente é divertido. Fodam-se.